A cultura catarinense vai ganhar um novo estímulo com uma iniciativa da Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram proposta de emenda à Constituição do Estado, que garante apoio administrativo, técnico e financeiro para a Associação Filarmônica Camerata Florianópolis. A Camerata é considerada uma das principais instituições musicais do sul do Brasil e com o suporte poderá expandir as atividades em Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto